Questão 3. O fragmento textual retirado de um site sobre carreiras mostra distintas marcas em sua estruturação. Assinale a marca acompanhada de um exemplo do texto corretamente identificada. Letra A. Há um paralelismo sintático no seguinte trecho. É o profissional contratado pela própria empresa para analisar e garantir o cumprimento dos regulamentos internos. O terror. Nós temos aí o paralelismo. Temos a conjunção E aí. Ela vai sinalizar para a gente o paralelismo. Ok. Aí você tem o infinitivo analisar e o infinitivo garantir. Ok. E se quer um paralelismo sintático. Isto é, eu quero uma estrutura de mesma base. O que acontece aqui neste caso? Eu tenho o verbo analisar que é infinitivo, que ele é transitivo direto. E eu tenho o verbo garantir que é transitivo direto também. Só que eu tenho apenas um objeto direto para eles. Um só objeto direto. Tá legal? Neste caso, já que se quer o paralelismo sintático, eu deveria ter um objeto direto para um e um outro objeto direto para outro. Ok? Para manter o paralelismo. Não significa que esteja errado isso aqui não. Mas é só para manter o paralelismo como foi pedido aqui. Tá legal? Beleza. Mas então, pelo menos tem os dois aí, os dois infinitivos ligados. Posso de repente ficar na dúvida. Vou deixar aqui marcadinho a alternativa A. Vamos à frente. Enumeração de termos. Enumeração é o acúmulo de elementos. É a adição de elementos. Inclusão de elementos. Então, olha só. Bancos, seguradoras, fundos de investimento e demais instituições financeiras. Eu tenho um sujeito composto aqui. Esse sujeito composto é constituído de vários núcleos. Então, eu tenho enumeração de termos. Disso eu não posso fugir. Eu tenho enumeração de núcleos, de termos do sujeito, que é o sujeito composto. A alternativa B de bola é a correta. Está vendo aí? Beleza. Então, é ela. O terror é ela, mas lógico. A gente tem que segurar, tem que perceber, tem que verificar as demais alternativas. Correto? Show. Vamos à frente. Construção plenástica por lei em empresas de grande porte, isto é, com faturamento acima de 300 milhões anuais e empresas de capital aberto precisam se submeter a um processo anual de auditoria externa. Há uma construção plenástica aqui. Veja bem. O plenasmo é quando você repete a mesma ideia com palavra diferente. Ou até mesmo com palavra diferente. Mas que você repita a mesma ideia. E muitas vezes o plenasmo vicioso, ele repete a mesma base da palavra. Está legal? Mas o terror. Mas quando eu falo aqui, faturamento acima de 300 milhões anuais, eu vou enquadrar o que é uma empresa de grande porte. Mas concorda comigo que são elementos diferentes? Eu tenho um nível aqui. Está legal? Então, veja. O que é considerado como empresa de grande porte? Aquela que tem faturamento acima de 300 milhões anuais. Isso é uma explicação necessária para a gente entender o que é uma empresa de grande porte. Concorda comigo? Então, isso daqui não é um plenasmo. Plenasmo é subir para cima e descer para baixo. Ver com os olhos. Então, isso é o plenasmo. E aqui nós não temos um plenasmo. Fora. Alternativa B de bola é a correta. A gente vai à frente na alternativa D de dado. Apelo a uma citação. Lembre. Lembre. Citação. A banca adora cobrar a citação como estrutura frasal, como estrutura de parágrafo, como estratégia argumentativa. E também como intertextualidade. Então, ela adora cobrar a citação. A citação direta é aquela em que você recorta a fala de alguém e coloca no seu texto. É a intertextualidade. Está legal? É o discurso direto. Vamos observar se há aqui uma citação direta. Olha só. Por lei, empresas de grande porte, faturamento acima de tanto, e empresas de capital aberto, precisam se submeter a um processo anual de auditoria externa. Eu copiei algum trecho da fala de alguém? Não. Isso não é citação fora. Introdução por referência histórica. No mercado, encontramos vários tipos de auditor. Entre as empresas, o interno e o externo são os mais comuns. Uma referência histórica é quando você faz uma alusão a algum fato histórico. E esse fato histórico vai gerar uma compreensão melhor daquilo que você está falando. Ou vai trazer uma credibilidade maior daquilo que você está falando. Mas aqui não há nenhuma menção a fato passado, a fato histórico. Por isso, está fora a alternativa E. Então, a gente reforça a alternativa B de bola. Então, a alternativa A só não está correta porque nós temos apenas um objeto direto para os dois verbos transitivos direto. Só por isso que nós não temos a alternativa A como correta. Mas aí nós teríamos duas, né? Porque a B realmente está corretíssima. Está legal?